O Senhor Antigo, neste momento, neste momento, neste momento, vai haver a quantidade de mais que estão obrigados, literalmente, obrigados mesmo no coração, pelo vosso dom, pelo vosso sangue, pela vossa entrega generosa à vida. Vou agora convosco para ter a oração de recebestes e depois peço que estejam atentos, como se fossem os nossos filhos a falar convosco ao cântico que vai ser terminado. Então, desejo-vos todos juntos, peço silêncio do que o resto da Assembleia, para que se desculpe-se verdadeiramente nesta oração. Pai, sendo Deus, quiseres descerar entre nós a paz materna através de Maria, com ela abençoaste todas as mães. Pedimos-te por todas as mães sinais concretos e visíveis de teu amor entre nós. Agradecemos em cada dia o seu sim à nossa vida. Multiplicai os seus dons em bênçãos, as suas poderias em caminho de esperança. Pai, faz com que os seus dias neste mundo sejam únicos e que a vida delas seja tudo que sabe o que vem de caridade. A parte de nós, filhos, eternamente agradecidos, acompanha-te com o teu sorriso, aquelas mães que sobram, aquelas que choram ao ver os seus filhos. Abençoa as mães, que tudo fazem para cuidar-te. Cobre-te-lhes o posto daquelas, que tudo fazem para iluminar-te lá. Senhor, que as mães sejam como anjos nesta terra que cuidam e no céu que não os interessem. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães. Obrigado, Senhor, e simplesmente obrigado pelo louco que são as mães.